Bom dia, meus amores! Espero que todos estejam bem, protegidos e com muita saúde. Hoje eu vou trazer uma proposta diferente pra vocês. Acho que vocês sabem, que pra quem não sabe, eu vou falar agora. Eu sou terapeuta corporal também, né? Eu trabalho com algumas técnicas de massagem. E hoje a proposta é a gente fazer um pouquinho de automassagem, tá? Eu falo que automassagem é um momento de autocuidado. Quando a gente se cuidar, a gente tá acostumado a receber massagem, né? E nunca parar pra gente fazer massagem, pra gente se enfocar e sentir a musculatura do nosso corpo, né? Então hoje a gente vai fazer uma prática de automassagem facial. Então eu vou pedir pra vocês separarem um creme hidratante. Pode ser qualquer um que vocês estão acostumados a utilizar. Pode ser óleo de amêndoa ou qualquer outro tipo de óleo. Óleo de semente de uva, enfim. É só pra gente ter um pouquinho de deslizamento na pele, tá? Que daí fica mais fácil pra gente fazer os movimentos. Separei um creminho aqui. É um creme que eu uso pra fazer os meus atendimentos de massagem. É um creme específico pra massagem, mas lembrando, você pode usar o creme que você tiver, tá? Não tem problema. E daí ó, a gente vai colocar um pouquinho de creme. É pouca coisa, tá? Ó, a palma da mão. E a gente vai dividir esse creme no nosso rosto. Então, ó, bochechas. Queixo. E desce. Então eu até passei um pouquinho mais, eu vou tirar. E daí ó, a gente esfrega as mãos, né? E a gente vai começar a espalhar esse creme no nosso rosto. Então, começa sempre com as duas mãos, tá? A gente vai utilizar a pontinha dos dedos, ó. E vai pra cima. Bochecha. Pra cima. Pra cima. E vai fazendo esse movimento até o creme espalhar. Tá? Sempre pra cima. Eu esqueci de colocar, mas o ideal é colocar uma faixa de cabelo também. Tá? Pra gente não deixar o cabelo muito oleoso. Enfim. E daí ó, eu aconselho que essa prática vocês façam sem pressa. Coloquem uma playlist bem gostosinha pra vocês ouvirem. Tá? Não precisa ficar contando os movimentos, quantas repetições. Façam quantas vezes você sentir vontade. Tá? Não tem contagem. Eu gastaria quase uma hora me automassageando. Então, vamos lá, ó. Espalhou o creme e agora a gente vai fazer alguns movimentos de pressão. Tá? Então, esses movimentos de pressão a gente vai utilizar sempre a pontinha dos dedos. E sempre pra cima. Tá? Então, eu vou começar no queixo, ó. Pressiono e vou subindo. Daí vem a próxima boca, ó. As laterais da boca. Pra cima. A pontinha do nariz, ó. Pra cima. Meio da sobrancelha. Pra cima. Testa, ó. Pra cima. Certo? Pra cima e pra lateral. Daí a gente vai fazer esse movimento recente e agora pras laterais. Então, no meio da sobrancelha. Lateral. Próxima região dos olhos. Mas pode pressionar um pouquinho. Lateral. Lateral. Nariz, ó. Pontinha do nariz. Pra cima. Queixo. Pra cima. Tá? E daí a mesma coisa. Sem pressa pra fazer esse movimento. Vai fazendo até... Até vocês sentirem a necessidade de fazer um outro movimento. Tá? Mas na contagem dos atendimentos e das técnicas, geralmente a gente conta de 15 a 20 repetições. De 15 a 20 movimentos. E agora, ó. Eu vou fazer um movimento que nas terapias a gente chama de tamborilamento. Tá? Então, ó. Pontinha dos dedos. A gente vai fazer esse movimento. Ou chuvinha. Também é conhecido como chuvinha. Tá? E eu massageei o meu rosto inteiro. Tá? É só importante frisar que além dos benefícios estéticos da massagem facial, né? Como prevenção dos sinais de expressão, tem o relaxamento corporal, relaxamento muscular dos músculos da face, ativa a nossa circulação, remove células mortas, tá? Então tem vários benefícios, além dos benefícios estéticos, né? Pra nós, em especial pra nós mulheres, é bem importante. E daí, esprega mais uma vez as suas mãos, ó. A gente vai fazer um movimento mais complexo e vai, ó, pro nosso couro cabeludo. Tá? Ó. E vai pro couro cabeludo. O couro cabeludo é a mesma coisa. Vocês podem pressionar um pouquinho. Não tem problema se ficar um pouquinho descabelada. Movimento bem gostoso, bem relaxante. Isso. E daí, a mesma coisa, tá? De 10 a 15 repetições, sem pressa. E a gente tá quase finalizando. E agora a gente vai usar, ó, os dois dedos aqui, certo? Meio da testa e vai até o fim da sua sobrancelha. E aqui a gente vai fazer um movimento circular. Só toma cuidado pra não pressionar, tá? Então, um movimento de relaxamento, pra quem tem enxaqueca, dor de cabeça. É um movimento que ajuda bastante a relaxar, tá? E aqui a gente faz no sentido horário. Pode fazer no sentido anti-horário também. Sem pressa. E aí a gente finaliza com a massagem do nosso couro capilar. Nossa cabeça. Certo? Sim. E é isso. Bom, eu vou parar, porque senão eu vou ficar aqui. Esse vídeo vai durar uns 40 minutos. Bom, eu espero que vocês façam essa prática. Depois me contem como foi. É super gostoso, super relaxante. E eu vou trazer um texto pra vocês também, né? Que domingo é dia das mães. Então, já fica aqui o meu abraço pra todas as mamães, pra todas as avós, pra todas as tias, madrinhas, pra todas as pães e pra todas as mulheres. Mãe, são três letras apenas. A desse um nome bendito. Também o céu tem três letras e nela cabe um infinito. Para louvar a nossa mãe, tudo bem que se disser nunca há de ser tão grande como o bem que ela nos quer. Palavra tão pequenina. Bem sabe os lábios meus que é do tamanho do céu e apenas menor que Deus. Mário Quintana. Meninas, mulheres, mães, vovós, um super beijo. Aproveitem esse dia. Muitas saudades. Beijo, beijo, beijo.